Dessa vez o Domingo Show foi longe. Estamos em Salinópolis, cidade que fica a quase quatro horas de Belém do Pará. Terra do açaí, terra do cupuaçu e terra também de uma gigante. Dois metros e seis de altura, esta é Elisane, de apenas 20 anos. Hoje ela é considerada a maior modelo do Brasil. E assim como a altura de Elisane, esta jovem tem sonhos bem altos, gigantes. Sabe qual é o maior sonho dela? Algo inalcançável. Algo impossível. Ela quer se casar. E o Domingo Show vai dar aquela forcinha. A nossa gigante vive nesta casa simples com Francinaldo, seu chaveirinho de 1,65m. Tem alguém aí? O Domingo Show pode invadir aí a residência de... Você é o? Francinaldo. Ah, o Francinaldo. Pode entrar? O famoso Francinaldo, viu? Eu saí lá de São Paulo, porque eu falei assim, você tem um amor grande, mas é grande mesmo. Tem. Ela tem quanto de altura? Dois metros e seis. Agora me conta, já que você está assim longe dela, como é que você faz assim para dar uma bitoca daquelas? É luta. É o quê? É luta. Mas eu dou a bitoca. Não tem empecilho quando ama? Não tem, não tem não. É? Não tem fronteira não. Rapaz, você imaginava que você namoraria com uma pessoa tão alta assim? Não, não. Isso nunca passou pela minha cabeça. Porque eu arrumava um namorado, mas só era baixinha, mais baixinha do que eu. É? É. Nunca pensei em ter arrumado uma namorada alta. E eu que não sou boba nem nada, logo puxei assunto com o Francinaldo sobre o sonho de se casar. Queria sondar o futuro noivo. Eu fiquei sabendo que vocês estão noivos. Estamos. E querem se casar. Nós queremos se casar. É? Mas falta o quê? Falta o quê? Falta dinheiro. E esse dinheiro, a condição, a gente ainda não tem ainda. Você é servente de pedreiro? Sou. Como servente de pedreiro, Francinaldo ganha 600 reais por mês. A futura esposa faz alguns ensaios fotográficos, mas não tem trabalho fixo. Mas imagina poder dar uma festona pra sua mulher, hein? Ela é bom demais. Ela ficaria muito feliz. Ela ficaria feliz? E você? E eu ficaria mais ainda. É a vontade que eu tenho de fazer isso pra ela. Então se prepara, Francinaldo, porque o seu casamento vai acontecer em menos de 24 horas. Haja coração. Posso conhecer esse mulherão? Pode conhecer. Eu vou te contar. Eu vim com um salto, viu, Geraldo? Olha só. Dá um close. Pra ver se eu consigo ficar um pouquinho mais alta. Mas qualquer coisa eu pego um banquinho pra entrevistar. Pode ser? Pode, sim. Vem com a gente? Vamos lá? Dois metros e seis de altura é ela. Elisane, meu Deus! Que mulherão! Tudo bem? Olha, deixa eu subir na pontinha do pé aqui, ó. Fica do ladinho dela aqui. Deixa eu ver a diferença, Francinaldo. Dá um abraço nela. São 40 centímetros de diferença. Mas, para os dois, isso é apenas um detalhe. Você se destaca, além da altura, pela beleza, né? E por isso que Francinaldo se apaixonou tanto, é isso? Isso. É? A maior mulher do Brasil usou a altura a seu favor. Ela é modelo. Na verdade, eu sempre tive vontade. A partir dos 11 anos, quando eu percebi que estava crescendo, a gente fazia brincadeira, minhas colegas, na cidade onde eu morava. Então, comecei a ver os desfiles da Gisele Beat. Sou fã dela. Comecei a me inspirar. Então, comecei a ter esse sonho e vontade. Aliás, eu fiz alguns desfilhos, mas consegui. A gente está tentando ainda, que é difícil conseguir uma agência. Tanto que, pela altura, é impossível um pouco, mas estamos tentando. Eu quero entender, e eu imagino que quem está em casa também quer entender, como é que nasceu essa união. A primeira vez que eu vi ela, né? Eu trabalho numa padaria. Aí, a minha prima que chegou avisando. Rapaz, tem uma menina muito alta aqui em Salim. Quando ela drogou assim na rua, assim, quando eu vi aquele mulherão. Peraí, peraí. Como é que você fez na hora? Fala pra mim. Mostra aí. Você olhou de cima a baixo? Eu li de cima a baixo, aí quando a mulherzão, eu falei, essa tem que ser minha. Eu nem reparei nele. Eu vi que tinha uma pessoa lá, mas eu nem reparei. Eu só olhei. Eu faço com todo mundo. É o quê? Ela olhou de canto de olho que eu vi, eu percebi. E essa paquera terminou assim. Vamos aproveitar aqui que tem um saltinho aqui, olha só, da calçada. Só uma bitoquinha, vai. Especialmente pro Geraldo. Já são quatro anos de muito amor. Eles noivaram no início do ano. E sonham com um casamento. O que os dois não imaginam é que a nossa equipe viajou até Salinópolis com um único objetivo. Oficializar essa união. Será uma festa e tanto. E você aí de casa vai acompanhar tudo bem de perto. Mas antes, que tal conhecer mais sobre a história desses dois pombinhos? E os dois de mãozinhas dadas, assim, juntinho sempre. Então aqui é o cantinho de vocês. Olha o detalhe aqui também. O espelho aqui, na sua altura, pra que você possa olhar, é isso? Aqui você consegue ver tranquilamente, olha. Foi eu que coloquei. Você que o quê? Foi eu que coloquei. Fica fácil aí, olha, se olha. Fica. Aqui fica. Tem algumas coisinhas que vocês adaptam, assim, na casa pra poder facilitar? Algumas eu coloco tijolo. Na cama eu pus algum tijolo que ficava baixo mesmo, quando eu sentava... Tô e a coluna. Sim. Aí, ali na geladeira, eu coloquei tijolo embaixo. É mesmo? Fica mais alta. Então é mais alta que o normal. Mas nada pra dificultar a vida do Francinaldo também, né? Não. Se ele vai ter que ficar na pontinha do pé toda hora, não dá, né, Francinaldo? Não dá, não. Não dá. É. E o mais engraçado, os dois dividem as tarefas de acordo com a altura. Olha só quem troca a lâmpada da casa. Quando a gente morava na outra casa, antes dessa, que a gente morava com a minha mãe, eu pus... Foi o que eu fiz. Eu judiei com ele. Eu coloquei tijolo na cama. Três tijolos em cada lado. Na geladeira eu pus três, também ficou bem alto. Já ficava meio difícil pra ele. Ele ficava chamando Elisane, tira aqui, Elisane, pega aqui. Elisane chegava. Elisane hoje aceita muito bem o fato de ser gigante. Mas no passado, sofreu muito. Com o passar dos anos, a família descobriu o gigantismo. Ou seja, o excesso de produção do hormônio do crescimento. Foi difícil, foi. Sofri muito. Na descoberta dela, no crescimento, o problema que ela teve com a idade de 10 anos e anos. Então foi aí que eu descobri que se não tivesse um tratamento pra ela, eu poderia perder a minha filha a qualquer momento. Andei, corri atrás, com a ajuda de Deus. Tentava ir pra ela chorar. Sofrendo, mas fez tudo parecer mais alegre. Eu queria ver meus pais sofrerem por mim. Sua mãe desesperava, você falava o quê? Fazia brincadeiras. Pra ver se eu sorria, pra não pensar nisso, sabe? Foi um momento meio difícil. Você ficava se sentindo como assim? Eu ficava triste. E eu mesmo tão feliz por ainda estar vivendo. Fiquei com muito medo mesmo de morrer. Hoje é uma alegria. Depois que a gente fez outros exames, eles falaram que não era tumor, mas sim que era hormônio de crescimento. E hoje é uma altura que pra você, assim, você tá viva. Você tá viva, enorme, alta, linda, cheia de luz. E feliz. E muito feliz. Te ama tanto ao seu lado, né? Deus abençoe a Deus.